Fala pessoal, com vocês, professor Fábio mais uma vez aqui para uma aula muito legal aí para você que acha que para tocar o violão é necessário você aprender aí dezenas de acordes, dezenas de teorias, dezenas de exercícios aí que os professores passam para você, mas eu vou te provar nessa aula que é possível você ser feliz com quatro acordes. Dá para tocar sertanejo? Dá. Dá para tocar gospel? Dá. Dá para tocar música, deixa eu ver, música romântica? Dá. Dá para tocar um caute? Dá para tocar também. Dá para tocar até mesmo, pessoal, um funk, tá? Mas alguém fala assim, funk não tem acordes? Tem sim, tá? Tem funk, tem melodia, tem tudo mais bonitinho, muito bem preparado, tá bom? Então, quatro acordes dá para você tocar de tudo, tá bom? Dá para você ser feliz. Você que não quer ser um profissional na área, mas quer apenas tocar as suas musiquinhas aí para curtir uma onda, para passar um tempo, vou te mostrar como é possível, tá? E vou te dar exemplos de vários tipos de música. Você acompanha aí o vídeo até o final que você vai se surpreender quatro acordes que toca tudo. Acompanha aí. Pessoal, aproximei a câmera aqui para a gente aprender os acordes juntos, tá bom? Ó, primeiro acorde, vamos fazer juntos aqui, é o sol maior, tá? O dedo 1 vai na... Você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O dedo 1 vai aqui na corda 5 aqui, ó. Na segunda casa. Aqui temos a primeira casa, aqui temos a segunda casa. Então coloca o dedo 1 aqui. O dedo 2 vai na primeira corda de cima. Vamos fazer rapidinho. E o dedo 3 vai na primeira corda de baixo, tá? Esse é o primeiro acorde que você vai aprender representado pela letra G. Aí você bate aqui para ver se está saindo perfeito. Você tem que apertar as cordas bem, bem forte. Para que não saia assim o som, ó. Preso, tá? Então aqui temos o sol maior. Vai aprendendo, gente. Um por um. Você não vai perder seu tempo, não. Depois você vai ver como é possível com esses quatro acordes você tocar aí qualquer tipo de música. Ó. O segundo acorde é o ré maior. O dedo 1 você vai aqui, ó. 1, 2, 3, na corda 3. O dedo 2 você vai na corda 1, na mesma casa, tá vendo? E o dedo 3 na outra casa, na corda de número 2, tá? Então aqui temos o ré maior representado pela letra D. A mesma coisa você bate aqui para ver se está saindo o som limpo. Se você não apertar vai sair aqui um som choco. Ó. Então esse foi o segundo acorde. O terceiro acorde. Pessoal, inclusive, você que quiser entrar em contato comigo aí, eu tenho vários e-books com quatro acordes. Até mesmo com três e até mesmo com dois acordes. Você entra em contato comigo, você pode adquirir qualquer um desses e-books aí. Tem os acordes bonitinhos e as batidas para você tocar. Então aprendemos o sol. Aprendemos o ré. E o próximo agora é o mi menor. O mi menor é um dos mais fáceis de fazer. Ó, você vai pegar na segunda casa. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a corda de número 5, corda lá. E a corda de número 4 embaixo dela aqui, ó. Corda ré. Você pode fazer o mi menor com o dedo 1 e 2 ou com o dedo 2 e 3. Eu aconselho você que está aprendendo agora a fazer com o dedo 2 e 3. E eu só faço assim. Mas, se você sentir mais a vontade fazendo com o dedo 1 e 2, fique à vontade. O importante é você fazer. Então aprendemos aqui também o mi menor. O último acorde dessa sequência é o dó maior. Começamos aqui na primeira casa, na segunda corda. Dedo 1, segunda corda aqui, ó. O dedo 2, ele vai na corda de número 4. Você conta de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. E o dedo 3 vai na corda de número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. No dó maior, que é esse que nós estamos fazendo, cada dedo pega em uma casa. Dedo 1, casa 1. Dedo 2, casa 2. E dedo 3, na casa 3. Tá? Cada um na sua respectiva corda. O primeiro dedo vai na corda 2. O segundo dedo vai na corda 4. E o terceiro dedo vai na corda 5. Então temos 1, temos 2, temos 3, temos 4. Treine cada um desse separadamente, até você atingir essa velocidade de mudança. Tá? Vai sempre fazendo essa sequência aqui, ó. Sol, Ré, Mi, menor, Mi, Dó. Sol, I, Ré, Mi, menor, E, Dó. Então vai treinando bastante. Você pode ser do nível zero. Nunca pegou o violão na sua vida. É só você começar a treinar essa sequência comigo aqui que você vai tocar. Tá? Então o primeiro passo é você aprender esses 4 acordes. Agora eu vou dar exemplos pra você de vários tipos de música. Começando pela música gospel aí. Pra você ver que é totalmente possível ser feliz aí com apenas 4 acordes. Acompanha aí. Pessoal, começando aqui pela nossa querida e famosíssima harpa cristã. Inclusive você que entrar no meu curso aí, meu curso completo de violão, você recebe 4 e-books de brinde. Inclusive você recebe o e-book da harpa cristã completo com 630 louvores. Começando pela harpa cristã, vamos tocar o hino Rude Cruz, utilizando somente esses 4 acordes. Eu não posso demorar muito em cada música, tem que ser bem rápido. Então Rude Cruz no ritmo Guarânia, utilizando 4 acordes. Viu que eu só utilizei os 4, né? Eles mudam de sequência, mas eu só utilizei os 4. Dá pra você tocar também o número 15, que a conversão foi na cruz, tá? Ó, com o século... Um pop rock dá pra você fazer ele legalzinho, ó. Ó, com o século andei e perdido andei Longe, longe do meu salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verde Pra salvar o tão pobre pecador Viu? Somente os 4 acordes ficou um arranjo top Um arranjo legal Dá pra você tocar também Pra nossa alegria, ó Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais Pudesse imaginar Um pop rock também, ó O criador Uma flor A brotou Dá pra você tocar também Projeto no deserto Voz da verdade Somente com esses 4 acordes, ó Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Quatro acordes, gente Quatro acordes As batidas que eu estou fazendo Você aprende todas lá no meu curso Com mais de 40 batidas diferentes pra você, tá bom? Então, entra em contato comigo Entra no link da descrição aí E entra no meu curso lá Dá pra você tocar também Estrada do Amanhã Quartinho no terno Ao ouvir Uma voz No caminho A soar Não vou sozinho Estrada do Amanhã Minha estrada Peranão Amanhã É isso aí, pessoal Eu errei um pouquinho a letra aqui Porque eu estou cantando de cor, de cabeça, tá? Aí você que não gosta de música gospel, tá? Eu vou mostrar pra você também alguns exemplos aqui De música aí secular, música sertaneja e tal Ó Dá pra você tocar legião urbana Com esses quatro acordes Aquela música Tire suas mãos de mim Vou tocar só um pedacinho pra você ver aqui, ó Tire suas mãos de mim Tire suas mãos de mim Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não vai me dominar Tire suas mãos de mim Sertaneja e secular Ana Júlia Esse é o salão 3, ó Dá pra tocar um pagodinho também Raça negra, por exemplo Você faz aqui um pop rock Usando aqui esses quatro acordes Hoje é você que está sofrendo amor E sou eu que não te quero Meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Gente, você está achando bacana, né? Você está pensando assim Não é possível Que apenas com... Não é? Meu professor me passe tantas teorias Tantos acordes, tantas pestanas E quatro acordes é possível? É totalmente possível Isso e muito mais Vou mostrar mais algum exemplo pra você aqui, ó A gente se entrega de... Rio Negro Solimões Ó, essa aqui eu só usei três, hein? Essa aqui eu fiz tipo de um reggae Você aprende lá no meu curso também Pode ser no cauto Tá? Você que gosta de música sertaneja Dá pra tocar sertaneja? Ih, dá pra tocar Leandro Leonardo Eu vou dar só um exemplo aqui Vou dar só um exemplo aqui De Leonardo Pensa em mim Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Até mesmo o funk, pessoal Você que gosta de funk Você sabia que tem funk gospel, funk evangélico? Você sabia? Vou te dar dois exemplos de funk aqui, ó O funk muito conhecido, muito famoso Que era aquele antigo do meu tempo O rap do Silva Era só mais um Silva Tem aquela? Depois eu vou te mostrar um funk evangélico legal Com esses quatro acordes Era um domingo de sol E saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu um beijo no estriante Prometeu não lembro Para a sua esposa Que ia te mostrar Mas era só um discípulo Que a escuta Ele era o primeiro Mas era a paz de funk Tá vendo que legal, pessoal? O violão é muito bacana, né? Ele atinge aí todas as culturas Todos os ritmos Todos os gostos aí Puxa pra você ver aí O som do céu, tribo do funk É um funk gospel O som do céu O pantalão de tudo Jesus Cristo é fiel Ele é meu amigo O som do céu O pantalão de tudo Jesus Cristo é fiel Ele é meu amigo Muito bem, pessoal Só dei exemplos aí pra você Pra atingir todos os gostos musicais E pra você ver Que é possível Você que não adquiriu meu curso Você vai aprender Todos esses ritmos E muito mais Tá bom? Curso completo Vou deixar aí na descrição Vou deixar o meu contato E pra você também Adquirir esses e-books Muito legais Tá? Você que adquire o curso Não precisa pagar Pelo e-book Você recebe Os e-books De brinde Tá bom? Pessoal, valeu Daqui a pouco a gente volta E com mais dicas Como essa Vou terminar aqui com Projeto no deserto Com quatro acordes Que Deus é este Que está perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é este Que está perto Que fez o seu Projeto no deserto Valeu pessoal Tchau